Não durece não, ele é grande. Aô, moleque, bonito. Pera bem. Aô, da riva aí. Esse cara aqui de Tukunaré, já bateu um grande aí, galera. Não, 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 não. Que foda. O bicho é grande. Falta um pouquinho de linha aqui, que foda. E aí, galera. Bateu um grande. Cuidado, cuidado. Solta um pouquinho, deixa eu correr um pouquinho gris Segura Fizendo um pouquinho aí se ele puxar mesmo fácil Tá puxando devagarzinho, enrolando aquele cão O bicho é grande Puxa aí, vai enrolando linhas, tu vê que vai quebrar tudo Não durece não, ele é grande Oh moleque, bonito Oh, moleque Oh, moleque Oh, moleque Garut Invincible 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 Abertura